Bem-vindos, nerdinhos de tudo, os fãs de jogos, é o caminhão da informação passando na sua rua. Informação quentinha, informação minuciosa, do jeitinho do seu paladar. Aqui é o Ogro, analista de esportes. Esse vídeo é sobre recuo, tem tudo sobre recuo, trazido pelo True Game Date, um trabalho minucioso, um trabalho atencioso, sensacional, um dos melhores testers da comunidade. A gente tem uma entrevista com ele aqui no canal, inclusive, se vocês quiserem conferir. E ele trouxe, testou e mostrou cada um desses status aqui, que a gente vai associar, inclusive, em português, pra que vocês entendam melhor. Cara, é muito importante. Tá entrando o Warzone 2 aí, você não quer entender como sua arma funciona? Vamos que vamos, então. Controle horizontal de recuo e controle vertical de recuo a gente tem nos estabilizadores, nos compensadores, e tem exatamente esse nome em português. Estabilização de recuo, você tem alguns acoplamentos. Recoil steadiness, significa firmeza de recuo, você tem em outros acessórios. Aqui nos silenciadores, você tem suavização de recuo. E, em geral, o mais importante, controle de recuo. E ele fala também sobre duas variáveis em relação à mira. Aiming stability e aiming idle stability, que é estabilidade de mira e estabilidade de mira ociosa. O que esse vídeo vai abordar especificamente são os tipos de compensação de recuo mais, como se diz, obscuros. Então, estabilização de recuo, suavização de recuo, firmeza de recuo e o controle de recuo. Pra começar, a gente tem que estabelecer pra vocês duas coisas. Existe o recuo da arma e existe o recuo visual no jogo. O recuo da arma é o seguinte, enquanto você atira, a sua arma vai puxando pra cima e vai acertando os tiros cada vez mais em cima. Isso. Se a sua mira não tremer, isso aqui é o recuo da arma. Porém, no jogo nós temos tremores da tela, chamado screen shake. A sua tela vira um pouquinho de um lado pro outro. A sua arma dá uma balançadinha e o seu retículo segue esse balanço da arma e balança junto. Então, isso é um recuo visual. Ele não interfere no seu padrão de recuo, mas é como se enquanto você estivesse acertando aqui as suas balas e subindo e sendo puxado, a sua mira estivesse sendo mostrada aqui assim, vamos dizer. Você não tá mexendo com a sua mira, porém o seu retículo tá balangando. Isso é o recuo visual. A gente vai falar mais sobre isso aqui na frente. Então, começando com a estabilização de recuo, o True Game Data atirou 330 balas de M4 na parede e depois ele colocou a estabilização de recuo no máximo pra gente ver o que que acontece. A princípio, com todos os tiros agrupados aqui, ele pegando o mesmo ponto de saída e segurando o dedão até acabar o pente, não dá pra notar muita diferença, né? Dá pra notar que ele ficou mais magrinho aqui em cima, mas em geral é basicamente o mesmo padrão, né? Um espalhamento um pouco menor horizontalmente. Mas quando você pega os padrões de recuo individualmente, a estabilização de recuo faz com que o recuo seja mais consistente, né? Você vê aqui padrões mais diferentes do que o padrão que a gente tem na direita aqui. Os padrões da direita, eles respeitam melhor uma regra, que é subir, puxar um pouquinho pra esquerda e depois subir de novo. Subir, puxar um pouquinho pra esquerda e depois subir de novo, fiz uma barriguinha pra direita, mas é pouco, tá vendo? Aqui a gente tem subir e vai pra esquerda, subir e puxa um pouco pra esquerda, puxa um pouco pra direita e vai reto. Então isso aqui tá bem bagunçado, né? Na arma padrão. E aí com a estabilização máxima, você tem recuos mais consistentes. Então a estabilização de recuo contribui para recuos mais consistentes e dessa forma você vai se acostumar melhor com estes padrões de recuo. Aqui o Tony do True Game Data, ele tá explicando o recuo visual e como ele fez um programa em Python pra analisar as gravações, né? Ele tá fazendo aqui um tracking de pontinhos. Veja como o retículo mexe. Lembra que eu falei do recuo visual? Você tá acertando no mesmo lugar, praticamente, né? Aqui você tem um standard deviation, né? Do jogo, as balas desviam do lugar onde você tá atirando, mas ele tá atirando basicamente no mesmo lugar. E ele escreveu um programinha em Python pegando dois pontos fixos, né? Esses dois pontos aqui na diagonal servem pra te dar referências que são necessárias pra analisar essa alteração de posição do retículo. E aí ele consegue medir o recuo visual. Ele conseguiu medir que com a estabilização máxima, o balanço da tela, ela não muda. Talvez não haja nenhum status no jogo que mude o balanço da tela, né? A alteração do recuo visual porque a tela tá balançando durante os seus tiros. Porém, o kick do seu retículo foi diminuído em 25% aproximadamente. Então, a estabilidade de recuo mexe no seu recuo visual, vai deixar o seu retículo mais paradinho. Então, é gostoso, é um bom status. Aqui ele tá falando sobre a firmeza de recuo. O da direita aqui é o abacaxi, né? É o acoplamento abacaxi. E o da esquerda é o acoplamento Bruen. E esse aqui é o padrão. Dá pra ver que com a firmeza de recuo, os tiros ficaram mais agrupados, né? Principalmente com o abacaxi aqui. O abacaxi tem se mostrado um attachment bem interessante, apesar das desvantagens que ele oferece lá em vermelho pra sua arma. Então, mais uma vez, firmeza de recuo, cara, não só ajudou com o padrão do recuo aqui, mas abaixou, né? Dá pra ver aqui que com a estabilidade, o recuo efetivo tá praticamente o mesmo, né? O vertical, a puxada pra cima, né? A puxada pra cima aqui tá praticamente na mesma altura. Já a firmeza de recuo, você pode ver que ele deu uma baixada aqui. Ou seja, não só o padrão ficou menos selvagem do que a arma pelada, mas ele também deu uma controlada boa na puxada pra cima no recuo efetivo, não recuo visual. Então, cara, firmeza de recuo aprovado, interessante. Firmeza de recuo, porém, não afeta o recuo visual, assim como ele provou aqui, como ele mediu. Então, a amplitude aqui tá de 0,732, é a mesma amplitude com ou sem a firmeza de recuo. Suavidade de recuo é uma característica presente nos silenciadores. O que ele faz notavelmente aqui é diminuir as curvas bruscas que você tem no seu padrão de recuo. Então, perceba que aqui você tem uma quebrada muito grande, né? Nesse joelho aqui, eu vou colocar de amarelo pra destacar melhor, ó. Nesse joelho aqui, uma quebrada grande, essa quebrada aqui. Então, ele, né, nos padrões aqui, você vê que ele não tem esses joelhos mais, né? Que os recu são mais lineares, né? Tudo bem que ele traçou aqui uma linha média, né, entre os tiros. Mas veja que o padrão fica realmente mais suave. Fica com menos drasticidade. Isso aí eu gostei em relação à suavização de recuo. E no Warzone, provavelmente, a gente vai usar silenciador. Então, essa suavização de recuo, apesar também do silenciador te dar um pouquinho mais de alcance, ela estará presente nas armas, né? Você pode ver que os padrões aqui com a suavização de recuo não ficam tão interessantes quanto com a estabilização de recuo, mas já é uma melhora nítida também. E a suavização de recuo máxima reduz o seu recuo visual em cerca de 10%. Agora, o controle de recuo, né? Não dá nem pra... Não dá nem pra negar a força do controle de recuo. Então, foquem muito nesse status. Controle de recuo é importantíssimo. Quanto mais controle de recuo você tiver, mais agrupados serão os seus tiros e você economiza pra caramba tanto o recuo vertical quanto o recuo horizontal. Dá pra ver que aqui, ó, chacoalha muito menos de um lado pro outro, sobretudo nas porções superiores, e ele não sobe tanto quanto esse aqui sobe, né? Você ganha aqui uns 30% de economia em termos de kick, né? De subida no recuo. Então, controle de recuo, ele ajuda na vertical, na horizontal, e também o controle de recuo, no máximo, ajuda no recuo visual, cerca de 10% também, no máximo. E aqui nós temos um apanhadão, uma tabelinha que ele fez de sumário maravilhosa pra gente ver aí, né, um panorama um pouco mais completo do que ele estava trazendo. Na estabilização de recuo, você terá recuos mais consistentes. Isso quer dizer que o padrão que ele vai desenhar na parede será mais parecido, ele não diminui tanto o recuo efetivo, ele mexe sim no recuo visual, e o desenho que você vai ter na parede, né, e também, claro, o movimento que você vai ter que fazer no mouse, ele vai ser mais parecido a cada rajada de disparo. A firmeza de recuo vai te dar um padrão mais reto, né? Se você tem um padrão aqui assim, ó, de curvinha, a firmeza de recuo vai te dar um negócio mais assim, ó. Foi o que a gente concluiu aí com os padrões na parede. Se você gosta de menos puxada pra um lado ou pro outro, não tô falando de bounce, tá? Não tô falando pra ele acertar um tiro de um lado ou outro do outro. Mas uma mira que puxa pra esquerda, uma mira que puxa pra direita, você vai colocar firmeza de recuo. A suavidade de recuo, que é a característica dos silenciadores, ela tira as quebras do seu padrão, ela tira os joelhos, tá? Então se você tem um padrão que é assim, que tem uma quebra brusca pra esquerda, a suavização do recuo vai fazer com que essa quebra seja assim. É o que a gente concluiu aí vendo os padrões. E o controle de recuo é o recuo efetivo e tem um pouquinho de diminuição também relativa aqui no recuo visual, né? Do tanto que o seu retículo balanga durante o disparo. Então ele te ajuda em tudo. Esse recoil control, ele é exatamente o que nós temos também no compensador, tá? Nos compensadores. Em alguns compensadores nós temos assim, controle de recuo vertical e controle de recuo horizontal. E em outros apenas controle de recuo vertical. É basicamente pegar o controle de recuo e desmembrar em dois eixos, tá? Mas é a mesma variável, é o recuo efetivo e um pouquinho de recuo visual. Sobre o movimento da tela, tá? Ele registrou isso aqui, 0.84, 0.85, 0.87. Ele acabou vendo que pra essas características aqui, todo o balanço da tela, ela tá dentro de uma margem de erro. Então ele não pode afirmar com certeza que a tela balançou mais ou menos, porque a gente colocou estabilizações e medidas de recuo aqui, variáveis de recuo. Então, a tela não se move mais ou menos se você acertar a sua arma, mas o retículo, ele se move sim. Então, material lindíssimo, sensacional do True Game Data. Sigam ele lá no site True Game Data. Se você é falante da língua inglesa, ajuda pra caramba. Se você não é falante da língua inglesa, não se inscreva de se esquecer, porque de tempos em tempos eu faço essa curadoria, pego aí os materiais que os testers fazem e destrincho pra vocês em português, resumo, trago de uma maneira interessante pra que vocês sejam o mais informado possível, pra que vocês joguem aquele Warzone tendo aquela sensação de que você tem a vantagem sobre o adversário, porque vocês assistem o canal Jogue Como Ogro, onde o nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau.